29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Toca o negócio aí! Salve aí galerinha, ajeitando aqui para entregar o caminhãozinho lá em São Gotado para o ganhador, bolão, Paulo Sérgio é o nome dele, e eu endoidei, endoidei, endoidei de verdade, eu não ia levar patinete, e da hora para a outra, endoidei aqui, nós estamos lavando a patinete para levar nela, é num grau aqui de última hora, todo vermelho de sol, para estar levando a patinete aí galera! Vamos levar o cifre, temos um tapa no cifre agora, e tamamei o solo aqui na patinete para estar levando ela também, então vai dar um vídeo massa para vocês! Falou galera, então isso aí, para quem está chegando agora não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte e compartilhe com os amigos aí! Lembrando galerinha, que eu estou riscando, passando os botos ali, mas eu faço isso até pelos conteúdos do canal, então preciso estar junto de vocês, eu quero chegar no duzésimo inscrito, manda para os amigos aí que gostam de caminhão, os colegas, que esse ano vai ter muito vídeo top, e o próximo vídeo vai ser a gente buscando um caminhão novo com o Gustavinho, tamo junto, é nóis! Daí galerinha, bora lá entregar, ó! Onda círculo lá na frente, caminhãozinho! Ó o Levi Sopa lá, ó! Gustavinho, rapaz aí que não sei o nome dele, a gente vai estar atrás dele! O Daniel Melcerim, ficou para ele buscar os trem na loja ali do GFM! Vou pegar a gafa e esses caramelo não alcançam a nós! Na Dodge! Galera aí, vamos falar aí o que aconteceu! O Civic rebentou a mangueira! Aham! Do radiador! Esquentou! Mas não sabe o que aconteceu ainda! Mandei os meninos ir lá buscar! Dá ré aqui! É, vou ter que botar aí de ré, porque não tem pinça na frente não! Aí, bem na hora que a gente parou aqui, choveu! Ela encostou e não sujou os caminhões! Agora eu quero ver, hein! Agora que eu quero ver, hein! Já errou! Já errou porque eu tinha que ter puxado o bico para cá para ela tosser a bunda! Agora puxa o bico, o bico! Dois mil anos depois... O bico! O bico! O bico! O bico! Quando não se tem chofer! Oh! Pessoal! Não vai dar certo assim não! Olha a garotada! Estamos aí no sangotado aí! Rapaziada aí! A garotada aí de sangotado! Vou entregar o recibão para o homem ali! Pessoal aí! A galera do Chuck Norris! Patinete na porta do evento! Ou pega! Chave da caminhonete para você vender o trem pessoal! Que o bico! Que eu vou lá! Só levar! Batão! 6 coisas de balão! Meu pai quer tirar uma foto com você! Ele é cadeirante! Você pode até lá? Vamos lá! Cadê o nosso? Caminonete? Olha aí! Ei, cara! E aí, Chuck Norris! Bom ou não? Como é que está essa coisa? Cadê o Villel? Tranquilo! Está entendendo? É porque eu fui dar ré na câmera, na rua Vié! Vou te falar para você Tem um menino lá que segue você, ele ficou chorando em casa, sabe? Mas ele ficou muito f*** Ele falou assim, conversa com ele para mim Ah Que ele é meu pai, meu pai Ele é apaixonado com você, sabe? Aí sim Você pode... O nome dele é Diego, ó Quer dizer, para a gente fazer um vídeo para ele? Peguei um vídeo O Vié, eu tirei o vídeo Aí, ó, vai tirar uma fotinha Você, para mostrar para ele, eu tiro para você aqui Isso Não, Gu, pelo amor de Deus Ó, mano, tira aqui, ó Você sabe porquê? Mãe, que vai vir para você Vai passar com nós aqui Vai sair lá no canal ainda, hein? Mãe, vem daqui, não te mande não Cadê o celular para tirar uma foto? Olha aí, ó Olha lá a foto Olha aqui, ó, do celular aqui, ó Tá, meu Gu Vai começar, pode? Pode? Está lá no vídeo, vai sair lá no YouTube Deixa eu te falar Valeu, Gu Quando eu crescer, eu quero sem você Você não tem lá? É, eu quero comprar Você dá um rolezinho nisso? É Aí sim Eu não dou conta não, bichinho Por quê? Comigo é só... Como é que chama o trem? Oi? Comigo é essa Só você compra todo automático Que eu não compro Mas troca ali no Varotote para comprar outro Com automático eu dou conta Aí sim Você entendeu como é que é? Vale entregar um recebão para o... Depois você quer que faça o vídeo para o menino? É, faz um vídeo para ele Vem cá Viu? Vem cá Vem cá Não, só pode ficar tranquilo A gente vai voltar aí Porque tem que dar atenção a todo mundo Vou recebão do bichão aqui Me entrega para o... Arras, moço aí, ó Pessoal Vem cá, cara Vamos tirar foto Aí, ó Olha lá Olha para a sua mãe lá, ó Olha o menininho, ó Aí, ó Vamos tirar nós três Vamos tirar nós três Faz um joinha lá para a foto Faz um joinha assim, ó Sim, ó Faz as poses aí Cadê? Aí, ó Vai tirar junto mesmo? Vai tirar Vem cá que nós tira E aí, pessoal Ô, quem quer os filhos do bolão? É o C? É Vocês que vai dar o rolê na Babi agora? É É Mas eu vou dirigir agora Aí sim, meu velho Gostou dela? Gostei É bonitinha mesmo? Aí sim, ó Olha o pessoal aí, galera Cadê o bolão? Vou chamar ele ali para nós Aqui, ó Ele está aqui, ó Você perdeu a paz, mano? Tirei, né? Já estou tudo errado mesmo Olha o Jack Norris Olha aí, pessoal Bom ou não? Beleza? A gente jogou isso Olha lá para você ver Galera bívida ali, meu velho Olha lá Olha lá para você ver Dá num de santo Desculpa Dá num de santo aí, né, velho? Pivertão Hã? E aí, Domingão Meu garoto E aí Bom ou não? Esse aqui é meu garoto Não, eu estou enferrujado Mas na época que eu botava Eu botava Assinava a galerinha caminhar Botava mesmo Aí botava Eu só não quero Hã? Eu só não quero caramba com você mais É? Não Nunca trouxe ninguém arrotado para dentro de casa Nem de retrovisor quebrada Botava mesmo De jeito nenhum Nunca botou ninguém na porta Não, aí botava Olha o Bocão Olha o Bocão O galera aqui de São Guantar Está com sorte, hein? O Civic agora é meu Pronto Olha o Civicão lá Galera, e agora é oficial, hein? Vamos entregar aqui, ó O documento do caminhãozinho Vou gravar aqui para vocês, ó Bocão está aí conversando com o ganhador Vai entregar oficialmente agora? Estou olhando para ela que a ficha ainda não caiu direito Ô, está aí doido aí Trenzinho que nós está aí tem... Quantos anos que ele está com você, né? 9 anos que está com nós Era de seu pai, não era, Henrique? Tanto que eu mostrei para ele aqui, ó O documento era no meu nome Depois foi para o nome da empresa E agora eu estou passando para ele Top demais, ó Top demais aí, ó Mais oferecida Mais oferecida E ó, lembrando Quem joga, ganha Ganha, só ganha quem joga, né não? Só ganha quem joga, galera É isso aí, todo mundo que participa merece, né, cara? Todo mundo que participa merece, né, cara? E agora, ó Eu sei esconder aí Porque eu já comprei 10 dos seus, hein Aí, ó Participa aí O link está na descrição O Civicão está lá 15 reais apenas Pode ser usado para trabalhar, né? Já sabe o que você vai usar ele aí? Ah, não, não Vai desfilar umzinho O Civicão ainda vai desfilar com ele aí Para... Né, os meninos aí, ó Olha lá, olha a cara deles É a galera aí, ó Deixei desfilando Pergunta, quem vai andar? Vai ser o grandão ou os pequenininhos? Vai ficar para os meninos, hein? Vai ficar para os meninos É, vai ser sim, hein? Então chega o lugar, hein? É isso aí, bom demais, tá doido É isso aí, rapaziada A satisfação enorme também Entregar um prêmio, né, velho? É É, velho As noites que eu perdi de sono essa vez Agora dá pra vir lá em Fortaleza e voltar E agora eu quero... A ficha vai cair na hora que você tiver saindo Esse caminhão e ele voltar sem, hein? A ficha dele é do que o Gustavinho Vai cair nesse momento Não Pensando em primeiro, é assim que é um carro Só porque como não abaixou muito A frente dela é de rosto, hein? Aí, que top Tem um lugar ali que você troca uma bolha É, vai despedir agora o caminhãozinho Vai embora sem, hein? Ficou para São Gotardo Lindo demais, ó E é isso aí, rapaziada Lotado de gente aqui, ó Carro baixo Top demais, aí Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo aí Já vai deixando o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos aí, ó Olha as naves aqui E os caminhãozinhos aí também, ó E aí, que da hora Vê como é que tá a situação E aí, Serim Que doido, doidão Tô vivo, tô vivo Tô vivo Certeza Manhã orou demais De jeito, colegre Ali a hora, viu? Pergunta a mulher do Minhocão Você gosta de que eu passe isso? Nunca mais na minha vida Vou passar a minha roupa Pode soltar aí Eu sei por hora Esse cara vai dizer Vai correr, né? Na serra Na serra, doido? Lá do cem Ele ultrapassou Ele puxou na droga Ele não foi misericórdia Levantou até o bitruc Mas pra que é isso, moca? De pena ficar mais frio Pode correr atrás, Minhocão Não precisa de freiar, né? Não foi, não Eu não pisei no freio A primeira hora que ele pisou no freio Eu falei Não, senhor, quem gasta freio, não Não vai no freio Foi misericórdia Tem hora que eu fico com vergonha Esse cara não patina com o truco levantado Não, mas eu botei de sexta Quatro horas da tarde Eu botei de sexta De sexta, meu véi Desceu porrando Mas ele não patina com o truco levantado, não Que patina, né? Até o trabalho da rua não vai? Ó, o senhor não der um rolé Que esse caboclo de ônibus hoje Ele falou que infarta e perde até a mulher Perde ou não perde? Perde ou não perde? Perde Cadê a buzina do navio? Puxa aí Olha aí, gente Errou Eu acho que eu tava chorando Vai, vai, vai Cadê um fã Vai derrubar os passageiros aqui Eu vou ligar Eu vou ligar Chama Eu tinha tirado essa fã Vai, vai Vai, vai Acabou Acabou Não tenho conta não Tá dancendo até agora, galera Vai lá pra vocês verem Lá É o quebra-mola É o quebra-mola É o quebra-mola Vai pular, vai pular Ó Ouça Matar o passageiro Você vai perder o amor da sua vida Ai, olha Ai, olha Se você não morrer, minha mãe te mata É, vai Tá aparecendo a mulher lá de casa E a mulher Ameaçou No vídeo tá provando A mulher ameaçou de morte aqui, ó Amea Certeza Não, pera aí Com os aqui tá dormindo Tem que ter 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 Fecha essa porta Que eu vou cair lá de fora Quero ver É É Não bota defeito não Que é gostosinho Aí, ó Você pegou a manhã do câmbio já? Olha aí que carro doido, sou Sem a luz do lamê, ligada Ó O hino da feira tem a manhã, ó Vamo ver Quem tá ali, ó Vamo ver Papo de mil reais aqui, hein Vamo ver Vamo ver Todo mundo acompanhando aqui, hein Faça o teu show aí Você tá doidinho É sem brincar Você tá doidinho Pra não dar uma arranhada Não Não, não, não Não, não Eu tô nessa Eu tô pelo show Mas você viu o cara a diferença? É, o cara não tem adianta não Eu não andei no 250 igual meu até hoje Tá doido O cara não tem o diferenciado Para não, porque eu não olhei O que eu preocupo Não tem Delícia nozão aí Pra nós Não, tá ligado É porque a Aloysio aqui dentro tá ligada O de cima O de cima tá queimado Ah, tá E a cobrada duro também Aí Ele ainda dá uma volta do seu Parece ser mais macio Ah, não Do seu, você anda Tira uma pecinha lá, botão? Não, mas é troca essa Se eu andei nesse aqui Eu ando em qualquer um Você acha? Não Tem que saber Você viu o E tocando o meu Você viu o que sabe Aham Ela não é de plástico não Não tem que ver Não tem que ver o meu Você falou que a minha perna dela era muito Vai treinando Não é com fogo que você falar Tá valendo Lá no fundo você tá sentindo? Aí que foi que vou quebrar Não, não pode nada Não pode nada Não, não pode nada O caminhão tá feio Eu não vou, eu vou treinar a alta não Não, depois você vai na alta Nem meu pai nunca fez isso Não, não 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 Tá louco Final, ó Final, camarada É do verde É do verde Ó É do verde Mas lá no fundo você explotou O que você tá achando? Ó Ó É aqui no pegão Você gostou do Chad, hein? Pisa pra você ver Dá uma pisadinha, Rodrigo Você deixou o giro muito cair Pisa, pisa, pisa Pisa Echa esse carro aqui com 30 mil quilos e bota o botaço Filma executado aqui no verde Vai lá, vamos Tá um filme No verde, no verde Onde que a ranhota tá na... Ué, não? Você não viu ali agora, não? Não, é, agora Comece de novo, para o carro De novo, chameira Ó Começa Leandro verde Por isso que ele tá rodando de carro automático É só na média Só na média Aqui Ó, a Ana entrou, ó Vem, ó Amor O copo, eu trouxe a pelar pra casa aqui com os meninos lá Mas esqueceu de falar Que não Aí, aperta a galera Vai lá Vai lá Aí, ó É tal da média aqui, ó É na média Tal de fazer média Agora bota pra chupar disso agora Pra não ver Cadê carme duro? Cadê carme duro? Cadê carme duro? Bota mais uma, bota mais uma Quero ver mais uma Bota na alta, bota na alta Aí, ó Bota no vermelho ali, ó Cadê carme duro? Aí, ó Cadê carme duro? Aí, bota, só Cadê carme duro, negão? Tenho talento mesmo Ó os cabelos aqui, galera Ó os cabelos aqui, galera Ó os cabelos aqui, negão Aqui não, só Quer, quer dizer Aqui tem tempo de verdura, só Ó Vamos ver, vamos ver Cadê carme duro? Gostou? Ó Gostou, né? Calou? Ó, ó, ó Calou, bicha Cadê, cadê a raio lá, tá? Aí, aí, aí É, só Ai, pô, moço Começou a gostar? É Olha Tingo pé Ah Tingo, rapaz Vai, pô, pô 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 Vai, pô Voltando, hein? Quero ver Voltando? Voltando, ó Aguardando a endureção, peraí, cara Peraí que eu acho ele aqui de novo Final, só Vai lá, sem arraiar, ó Vai, essa tremenda, ó Vai, essa tremenda Vai, essa tremenda Vai, essa tremenda Porque o carme quer dormir, ó E o pré-motor tá ligado, negão Ó 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 Primeiro, primeiro Qualificado, qualificado Final, negão Ó 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 Sai Então, pra ir pra voltar à perda, né? Ó Ó Eu queria ver, mas até aqui é pela diversão Que hora que você quer ver? Ele não está escutando estraladinho lá atrás não Não está escutando estraladinho não, o negócio é o câmbio não entra Estraladinho tendo o manual está lá Mas cadê o carreteu? Estralou agora, meu velho? Cadê o carreteu? Eu paro o vídeo aqui agora, estralou ou não estralou? Cadê o carreteu? Agora estralou, pô Cadê o carreteu? Você está prestando atenção lá atrás não? Cadê o carreteu? E aí, ó Aqui não, o maquinário pega de novo Acabou a bateria da lá Eita, desgrande Agora, agora que eu estou... Acabou duas voltas Duas voltas, duas voltas Igual que eu estou puxadinha, né? Que eu esqueci do meu pé, ó Ó Sem embreagem, eu levei e passa Eu queria ver com tudo É, esse aí até eu faço Eu queria ver a segunda volta, hein? Era o negócio, era com tudo Sem embreagem, eu levei e passa E aqui, incha? É, enche o pé Volta pra chupar, lá no verde Cala, 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 cala Pedala na embreagem Pedala na embreagem, você pula? Pedala, cala, negão, cala Vou dar uma estraladinha aqui, né? Não, deu uma estraladinha pra entrar, ó Pedaladinha de que, negão? Cala, cala o bichão Ô, o cara aqui é só conterrâneo, ó E aí? É verdade, verdade Dá uma estraladinha? Estraladinha é pouca Mas deu, né? Mas quantas voltas, quantas voltas, né? Não, você não está passando sem embreagem O papo passa Tem que dar o guspe Tem que pôr o guspe Explica pra galera do canal aí Como é que faz Explica aí Agora o chefe Não, eu queria ver você passar Com o pé Com o pé Com o pé Com o pé na embreagem? É, uai Onde é que você sabe? Descendo? É, onde é que você quiser, uai Aí, ó Volta parado Começa de novo Passar um segundinho Eu vou descer ali, você é bordo Então tá, uai Não, é um fogão Aí, foi Agora, foi Agora, não estralou, não Não, rapaz Mas assim Deixou andar, né? Só uma hora de prazo Deixou andar, né? Deixou andar, né? Só uma hora de prazo Ontem eu peguei o carro parecinho, eu vou ter que pegar ele para treinar de novo, que eu não sei fazer mais nada Não só, mas o que eu estou falando, só tem um ano e meio que eu não entro dentro do caminhão manual, legal Não, então dá para ver, hein? É um ano e meio, é um ano e meio, hein? Deu a BCB? Deu Ó, voltou ao vivo, hein? Voltou Isso vai desligar Bota só, bota sem maçar, está com dó, ué? Bota outra, bota outra, eu quero outra Isso aqui é a quarta com a embreagem? É Vamos lá, hein? Vou voltar a calar Botou certinho agora, agora botou certinho Aqui deixa eu dar uma volta nisso, eu estou aqui dando o álbum ali, doido Você volta com pompom, volta do jeito que você quiser Aí, agora botou certinho Cabeça branca aí, bota certinho Você queria essa embreagem, está aqui Ó, você queria... Agora você botou certinho Aquela lá você não escutou não, mas deu umas pirocarrinhas Mas o carro do menino aqui é gostoso Ali parece uma moia que passou pouca gente e ela está macinha, gente Está bonitinho Vou botar lá Mas não quer carrega não, bia Que acessório Não entrou Vai, pega aí Não entrou, está estralando até agora Está estralando Estralando Não entrou É porque eu falei para você, tem que molhar Você não molhou agora, você entendeu? Eu fiquei com o pé na embreagem Isso Fiquei com o pé na embreagem Você tirou, bateu e subiu Então é para a embreagem, você tem que segurar a embreagem Não, eu segurei, eu fiquei segurando Então segurou o giro dele Ai, nossa, tem um buraco Eu perguntei Olha que vim, não quer carregar, bê Não que vim, não quer carregar, bê Eu deveria fazer uma live Ah, eu vou te falar, ele deu de onda Não, eu liguei lá Não, eu liguei lá Eu liguei lá O bicho é clandificado é alto Pisa de segunda e taca a terceira até ali no balão Você vê Só de segunda reduzida Taca a terceira até no balão. Passou o truco lá atrás, você pisa Fica o pé, igual o homem Nossa senhora, na buscada dele, se você não tiver a mãe Gostou? O bicho é bravo, não adianta não Tchau